O programa esta semana vai ser aqui em Cláudio Manuel, Distrito Mariana. E descobri uma peça rara pra vocês. O que é isso, seu Zezinho? Soque, soque. Soque, soque. Quer descobrir o que é? Ainda quer ver fazendas antigas, grutas e a história de onde Minas Gerais começou? Tô te esperando no domingo. Via São Cipó. Domingo, às 10 horas, com reprise sábado, às 8 e meia. Oferecimento Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais.